Seguindo com as recomendações pra Steam Sale que tá rolando no momento, hoje eu vou trazer 10 jogos menos conhecidos depois de ter feito um vídeo dos mais óbvios e indispensáveis. Então bora conferir essa lista e pra acompanhar mais vídeos desse estilo, se inscrevam no canal. Começando por Genforge 1 Multagen, que é um CRPG, foi lançado cerca de 20 anos atrás e aí foi remasterizado agora há pouco tempo, essa é a versão já remasterizada no caso. Ele tem um visual bem simples que pode afastar algumas pessoas, mas não se enganem, ele tem um dos mundos mais interessantes dos CRPGs, um lore sensacional em que envolve invocação e mutação de monstros. O player vai poder invocar monstros e modificar eles, por exemplo um Raptor que tu aumenta o ataque dele gastando mais pontos pra invocar, ou tu modifica algum outro atributo. E toda a história que envolve essa galera que tem esse poder, eles tem protetores também que defendem eles, professores, é uma coisa bem interessante. Ele utiliza batalhas de estratégia em turnos, no modelo tradicional, e tem muita customização no gameplay por conta desse lore, da forma que esses personagens são apresentados. Então recomendo pra todo fã desses RPGs. Em seguida, Dead Age, um RPG, num apocalipse zumbi, com batalhas em turno, que é uma combinação meio inusitada que não temos em muitos títulos, ele tá baratinho, o preço de uma água, e combina elementos roguelike, elementos survival ali, num RPG tradicionalzão com batalhas que os desenvolvedores citam, inspiradas em Final Fantasy, mas com zumbis. É estilo UFTL, na sua questão de sobreviver um pouco ali, conserta um pouco aqui, ameniza essa situação ruim ali, e aí tenta as diferentes progressões. Então é um jogo pouco conhecido, mas que é bem interessante. Aí passando pro Phantom Brave, que tem na Steam a versão remasterizada pra PC, ele saiu também há quase 20 anos já, e ele é um RPG japonês, com um vibe bem de anime assim, e ele tem batalhas de estratégia em turnos, e no último Nintendo Direct que a gente viu, finalmente teve uma sequência anunciada para o Phantom Brave. Então pra quem se interessa por esse tipo de jogo, vai ter uma sequência aí saindo em 2025, e essa é uma boa chance de dar uma conferida no original, por um preço baratinho. Eu recomendaria muito ele pra fãs de Disgaea, ele é no estilo do Disgaea assim, essa vibe pelo menos, e sem dúvidas tem muitos fãs que iriam curtir, mas não conhecem ele. Depois passamos pro Other Side, outro RPG com batalhas de estratégia em turnos, que é muito estiloso, ele tem um visual bem único, uma vibe bem única, utiliza o preto, o branco e o vermelho, dá um destaque bem interessante pro que o jogo tá tentando implementar. O que alguns podem não curtir, é que ele tem alguns elementos roguelike, mas ele se passa em um mundo muito massa, assim, de dark fantasy, mas os personagens já tem pistolas, assim, algumas armas de fogo. Então é uma combinação bem criativa, que dá uma atmosfera bem interessante pro jogo, e fãs de RPGs de estratégia deveriam dar uma olhada. Passando pra um mais tradicional no estilo, Druid Stone The Secret of Menhir Forest, é outro RPG de estratégia em turnos, mas esse é de fantasia medieval, matemática mais tradicional, pra quem não curte os dois estilos anteriores dos que eu citei. Ele foi feito pelos criadores do Legend of Greenrock, que são jogos inspirados em RPG de mesa, assim, Dungeon Crawler, primeira pessoa, só que esses são mais lineares, são estruturados em missões. Então se tu é uma pessoa que curte os ser RPGs, mas tu curte mais pelas batalhas, pelos conflitos ali, a história em si, tu não curte tanto a parcela de eu não sei pra onde ir, eu não sei com quem falar pra progredir e tudo mais, Mas o Druid Stone simplifica isso, ele tem estrutura de fases mesmo, como se fossem, aí no início e no final tem as cutscenes ali, tem a batalha, a resolução que tu precisa jogar no meio, que é a missão, e aí vai progredindo. Então eles simplesmente simplificaram pra galera que gosta mais de algo focado. Em seguida temos o The Alliance Alive, que é o melhor jogo aqui da lista que eu tô recomendando, eu acho, junto com o Gene Forge, é um pouco mais carinho que os demais, mas é um RPG japonês. De fantasia, que tem inspirações em Chrono Trigger e Suikoden. Então se vocês tem interesse a ouvirem esses dois nomes, deem uma olhada nesse jogo, é uma versão remasterizada do 3DS, que é onde ele originalmente foi lançado, inclusive só dá pra jogar com um controle nele. Então quem não tem controle, tome cuidado, não dá pra jogar no teclado e no mouse, eles nem fizeram isso, foi um remaster diretasso do 3DS, só tem os comandos do controle, o player monta uma espécie de resistência durante a história, e aí vai se aventurar mais no estilo... Eu não vou adentrar em spoilers, mas as batalhas são em turno, RPG japonês tradicional, dos melhores que nós temos, com um grupo de personagens absurdo, deem uma conferida lá. Em seguida, The Friends of Ringo Ishikawa, um RPG beat'em up, mais um sucessor, digamos assim, dos Kunio-kun, ou dos River City, lá da final do Nintendinho, início do Super Nintendo, que tem alguns jogos desse estilo. Já fiz um vídeo sobre o do Super Nintendo aqui no canal, inclusive, e algumas pessoas me perguntaram já, duas pessoas no último mês me perguntaram, existem jogos desse estilo hoje em dia? Existe, esse aí. Ele mantém o visual pixelado, ele é meio mundo aberto, e aí é briga de rua com elementos RPGs e elementos mundo aberto. Estilo era aqueles clássicos que eram à frente do seu tempo. Ele se repassa nos anos 80, e aí tem essa combinação de modernizações com coisas clássicas, que eu sou fã, então deem uma olhada. Em seguida, temos o Wall World, um jogo de exploração, com câmera lateral, e é focado na mineração, assim, de uma área. Tu vai pousar a tua nave, que ela caminha como se fosse uma aranha na lateral da parede, assim, tu para num local pra explorar, começa a minerar e abrir caminho no mapa. Tem vibe sci-fi, e aí o player coleta o máximo de minérios que couberem na mochila, e retorna pra sua nave. E aí, de tempo em tempo, essa nave começa a ser atacada, e aí se torna um momento Tower Defense ali, que o player precisa mirar e se defender, estilo Asteroids, o clássico. Então tem esses elementos de exploração, mineração, como se fosse uma estrutura meio hoaguelike, com o Tower Defense da nave, é meio que um Steam World Dig também, em certos momentos, e é um jogo bem difícil, mas que é viciante de ter aquele looping de tu ver a todo momento números subirem, cada vez mais coisa pra coletar. Então muitas pessoas iam curtir, fãs de todos esses outros jogos famosos nesse estilo aí, os Terraria, os David the Diver, que tem esse vício dos números, deem uma conferida nesse. Em seguida, Blossom Tales, é um jogo de ação e aventura, com câmera de cima, estilo retro pixelado, que deixa muito claro que ele é uma cópia dos Zelda 2D. Então pra galera que tá aí reclamando, que não curte essa mudança pra Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, e agora, finalmente, a Nintendo vai fazer um Zelda 2D, e é jogando com a Zelda, e aí vai sentir falta daquele tradicional do Alien to the Pass, esse é um baita sucessor, o primeiro Blossom Tales tem dois jogos, inclusive, então se vocês curtirem esse, que tá baratinho, tem a opção de comprarem o segundo também, eles são curtinhos, deem uma olhada lá. E por último, o mais bizarro da lista, Shaolin vs Wu-Tang, já tinha recomendado ele aqui em outro momento, é um jogo de luta, com perspectiva 2D, apesar dos gráficos serem 3D, não dá pra se movimentar pra cima e pra baixo. O jogo conta com um leque de personagens inspirados em atores e personagens famosos do cinema. Tem o Jack Shaw, tem o Jet Li, tem o Bruce Lee, tem o Pai Mei, tem toda essa galera famosa aí, do século passado, digamos assim, que eram lutadores em vários filmes, e aí tem algumas versões dos personagens deles, como, por exemplo, o bêbado que o Jack Shaw fez nesse jogo e tal. Então, é um jogo bem bizarro, baratinho, e com controles bons, e personagens legais de colocar pra se enfrentarem, pra quem quer ter um jogo de luta aí, e pra se divertir em algum momento. Esse é, sem dúvidas, um dos mais únicos que eu já vi, e também já teve o 2 sendo lançado, acho que ano passado, então se vocês curtirem, tem mais um pouco ainda. Esses são 10 jogos que talvez alguns deles vocês não conheciam, pra darem uma olhada nas promoções ali. Valeu por quem acompanhou até aqui, deixem o like caso tenham gostado, e até mais.